atenção esse vídeo contém imagens e descrição de violência que podem ser perturbadores para alguns telespectadores o conteúdo desse vídeo não é recomendado para menores de 18 anos ou para pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo se você não é menor de idade e não é sensível esse tipo de conteúdo mas por algum motivo você se sentir desconfortável em algum momento no vídeo você pode sair do vídeo a qualquer momento não só pode como deve este vídeo não tem intenção de chocar ou repugnar os telespectadores este vídeo é destinado a informar e educar sobre crimes violentos agradecemos a sua compreensão no dia 25 de outubro de 1994 a pequena cidade de union na carolina do sul estados unidos se viu em volta de uma trama sinistra que abalou não apenas a pequena cidade mas também todos os estados unidos susan smith uma mãe aparentemente comum chocou a todos quando relatou o sequestro de seus filhos michael e alex smith susan alegou que foi abordada por um homem jovem afro-americano que levou o carro dela com as crianças dentro nove dias após o ocorrido no dia 3 de novembro de 1994 as crianças foram encontradas porém infelizmente já estavam sem vida seus corpos foram encontrados no carro de susan no fundo do lago john de long no fundo dessa trágica história emergem questões obscuras sobre a psique humana e os limites da tragédia o que deixou uma cicatriz indelével na memória da cidade as motivações por trás desse ato monstruoso são estudados até os dias de hoje nos levando a refletir sobre a perplexidade desse caso o silêncio estarrecedor que cobre o lago john de long parece se ecoar a dor de uma nação que teve que confrontar a crueldade de um crime cometido por aqueles em quem confiavam esse caso permanece como um triste capítulo na história lembrando-nos da fragilidade da vida e da complexidade das relações humanas se você acompanha esse tipo de conteúdo e quer ver o desfecho perturbador desse caso considere a se inscrever no canal e junte-se a nós em mais um caso de to cry este é o caso de susan smith eu sou jason e sejam todos bem vindos ao jason dot susan leigh valgan nasceu no dia 26 de setembro de 1971 na cidade de union carolina do sul em uma família conturbada susan teve uma infância difícil marcada por problemas familiares em 15 de janeiro de em 1978 harry ray valgan pai de susan deu fim à própria vida aos 34 anos de idade por um disparo de espingarda após sua esposa linda harrison pedir pelo divórcio susan tinha apenas seis anos de idade na época susan manteve gravações de áudio com a voz do pai em algumas fitas tape e guardou a coleção de moedas do pai para se recordar dele alguns anos depois a mãe de susan linda harrison acabou se casando novamente com o corredor da bolsa beverly carradini russell russell tinha sua própria empresa era membro da comunidade republicana da carolina do sul e também da coalizão cristã aos 13 anos de idade susan tentou por fim a própria vida assim como seu pai mas não conseguiu consumar o ato susan sofreu abusos sexuais por parte do padrasto beverly russell durante a adolescência russell tocava nas partes íntimas de susan constantemente susan com 16 anos de idade denunciou o padrasto beverly russell para o orientador de sua escola e para sua mãe sua mãe linda por sua vez confrontou russell que não negou a acusação beverly admitiu e prometeu que não mais faria tais atos e faria tratamento linda confiou na palavra de russell e russell fez a terapia porém eles não parou com os abusos cometido contra susan susan continuou levando a vida sua vida ela era uma aluna mediana porém muito aplicada mas tinha um problema susan terminou o ensino médio em 1989 aos 17 anos de idade susan tinha um trabalho de meio período na época em um supermercado local nessa época ela tentou por fim a própria vida mais uma vez susan estava saindo com um colega de trabalho um homem mais velho e casado e nessa época esse homem terminou esse caso extraconjugal com susan que a motivou a cometer o atentado contra a própria vida mas logo ela conheceu david smith outro colega de trabalho de susan david teve uma criação rígida uma vez que seus pais eram testemunhas de jeová susan engravidou então susan e david se casaram em 1991 quando susan estava grávida de dois meses do seu primeiro filho susan e david tiveram dois filhos juntos michael daniel smith nasceu em 1991 e alexander tyler smith nasceu em 1993 embora david e susan tenham tido dois filhos o relacionamento deles era instável por crises de ciúmes onde rumores de infidelidades por ambas as partes começou a ecoar ocasionando intrigas entre o casal que se separaram diversas vezes durante o período de 1991 a 1994 apesar de todos os percalços da vida susan era considerada uma jovem inteligente e muito bonita e com uma vida inteira pela frente no entanto sabemos que não é simples lidar com os traumas do passado esses traumas sempre acabam voltando para nos assombrar como fantasmas e quando pensamos que não tem mais como piorar e que tudo de ruim que poderia acontecer já aconteceu é aí que tudo vem à tona e assina nos prova que não importa o quão ruim as coisas estão sempre pode piorar no dia 25 de outubro de 1994 susan deu a descrição do homem para polícia que fez um retrato falado do meliante e começou uma caçada nacional e grande transtorno à comunidade afro-americana susan e david smith foram à mídia e cramaram em rede nacional pelo retorno dos filhos susan e david não estavam bem um com o outro o relacionamento do casal estava a um fio porém com o sequestro dos filhos o casal ficou mais unido do que nunca não saíram um do lado do outro durante esse período de aflição e angústia porém no dia 3 de outubro nove dias após o desaparecimento das crianças depois de cada agente da lei em todo o país sair às ruas em busca dos dois garotos depois que a comunidade afro-americana inteira da carolina do sul passou por grandes problemas e depois da mídia ter orquestrado toda a opinião pública do país e enfim depois de cada cidadão americano se revoltar pelos filhos terem sido arrancados da mãe veio o sentimento coletivo de traição cada cidadão norte-americano sentiu essa sensação de traição bem no âmago e esse sentimento veio nove dias depois do desaparecimento das crianças quando a polícia confrontou susan pois em sua declaração susan anegou que estava em uma rua deserta quando conduzia o veículo com os filhos e parou com o veículo no farol vermelho quando foi abordada com esse relato os policiais ficaram com uma pulga atrás da orelha porque os semáforos daquela região funcionam através de sensores de movimento se a rua estava deserta da forma como susan alegou era para o semáforo estar verde e não vermelho sendo assim não havia motivo para ela parar no semáforo em uma rua deserta essa contradição levou os oficiais a confrontar susan que fez uma confissão macabra aos policiais susan relatou que ela estava com os filhos no veículo em frente ao lago john de long ela amarrou os filhos dentro do veículo soltou o freio de mão e saiu do veículo deixando o veículo entrar no fundo do lago a polícia e os bombeiros foram até o lago e mergulhadores ajudaram a retirar o carro com o corpo das crianças do fundo do lago o carro havia parado a mais ou menos cerca de 10 metros da margem do lago a confissão de susan veio no dia 3 de novembro de 1994 após a polícia intensificar a pressão em cima das inconsistências do depoimento de susan sentindo que seria pega a qualquer momento susan resolveu confessar já detida quando questionada o porquê dela ter feito isso com os próprios filhos susan declarou que estava tendo um caso com um homem rico chamado tom findrey susan alegou que pretendia deixar o relacionamento com o marido para viver com o findrey no entanto susan teria recebido uma carta de tom findrey terminando a relação entre os dois pois ele não queria filhos e após essa carta ela alega que se livrou dos filhos para ter uma vida melhor ao lado do amante susan alegou que não premeditou nada ela não planejou a morte dos filhos e disse que apenas não se encontrava num bom estado de espírito mas o estrago já estava feito michael de 3 anos e o irmão alexander de 1 ano e 2 meses já não vivem mais e toda a américa que chorou junto com susan se sentiu traídos não só por terem sido enganados mas porque ela culpou um afro americano inventado que causou uma série de problemas para uma comunidade que tinham recém vencido consideráveis batalhas para garantir uma vida digna aos seus filhos pois susan havia alegado que um homem afro americano havia roubado seu veículo com os filhos dentro no entanto ela confessou ter afogado os próprios filhos deliberadamente e confessou que havia mentido a respeito de um homem afro americano ter cometido tal ato a falsa acusação irresponsável de susan ressalta como a disseminação irresponsável de informações pode perpetuar estereótipos prejudiciais esse caso se tornou um alerta para a importância de verificar informações antes de espalhá-las promovendo assim uma comunicação mais consciente e evitando danos à reputação de indivíduos e comunidades ela descreveu um homem negro como o responsável alimentando atenção racial e a comoção pública suza traiu toda a américa e ela passou a ser a pessoa mais desprezada da américa não só por ter traído o marido não só por ter traído uma comunidade e não só apenas por ter traído o país inteiro mas susan smith se tornou a pessoa mais desprezada do país por ter traído michael daniel smith de 3 anos e por ter traído alexander tyler smith de 1 ano susan traiu o amor incondicional que uma mãe deveria ter pelos seus filhos a polícia ficou com o pé atrás com susan e david desde o início levou nove dias do desaparecimento das crianças até susan confessar no entanto desde o segundo dia de buscas pelos garotos os policiais tinham suas suspeitas tanto que no segundo dia de buscas o casal smith foram submetidos ao polígrafo porém o resultado não foi conclusivo os oficiais foi aumentando a pressão até que obteve a confissão de susan o julgamento de susan smith teve início em 1995 um ano após os acontecimentos e o julgamento foi um circo midiático com a mídia e o público divididos entre a compaixão e a indignação o juiz declarou susan mentalmente apta para responder pelos crimes praticados contra os filhos susan compareceu ao tribunal pálida totalmente apática e sobre efeito de prozac especialistas jurídicos questionaram a decisão do juiz e se perguntaram se uma pessoa altamente destrutiva estaria realmente mentalmente pronta para ser julgada ainda questionaram o uso do prozac o prozac é um forte antidepressivo que foi administrado em susan para que ela pudesse entender o que está acontecendo durante o julgamento porém os especialistas deduziram que isso poderia ser uma manobra para ser usado para a condenação de susan uma vez que ela estava chapada de medicamento porém alguns se perguntam se a suposta estabilidade mental não era apenas mais uma mentira para poder se safar impune dos crimes o juiz vendo a situação perguntou a susan se ela sabia o porquê de estar sendo julgada e susan respondeu assassinato apenas isso só isso ela falou então o juiz ainda perguntou se susan sabia o que poderia acontecer com ela caso ela fosse declarada culpada naquele tribunal e susan respondeu pena de morte então o juiz dirigiu mais uma pergunta a susan perguntando se ela tinha alguma dificuldade em compreender os advogados ou se os advogados tinham alguma dificuldade de compreender susan susan apenas disse não senhor tendo feito essas perguntas e obtido essas respostas o juiz se dirigiu a todos os presentes no tribunal e declarou que susan estava apta ao julgamento e que o medicamento estava mantendo susan racional para o julgamento após a declaração o juiz perguntou ao advogado de susan david brooke se susan estava colaborando com a defesa o doutor brooke respondeu que sim susan estava colaborando porém a defesa acredita que susan não deve depor pois os advogados de defesa acreditam que susan possa tentar sabotar a própria defesa brooke alegou que tinha o risco de susan implorar a pena capital ao júri o próprio psiquiatra do estado segundo o doutor donald morgan afirmou em seu testemunho que existe sim um grande risco disso acontecer e disse mais o doutor afirmou que susan sem dúvida nenhuma tiraria a própria vida se tivesse a oportunidade alguns dos jurados foram dispensados da bancada antes mesmo de iniciar o julgamento por serem contra a pena capital uma das juradas não era exatamente contra a pena de morte mas ela deixou bem claro que em nenhuma hipótese que seja a pena capital condenaria susan a morte uma vez que elas foram colegas no tempo de escola ela foi removida do caso pela alegação de que o júri era para ser imparcial o que muitos acharam uma grande hipocrisia pois eles removeram todos os que eram contra a pena capital deixando apenas pessoas adeptas a pena capital mas muitos também estavam chocados com o caso e queriam a cabeça de susan no corredor da morte a defesa de susan tentou convencer o júri de que susan era mentalmente instável devido aos seus diagnósticos e até mesmo o padrasto de susan testemunhou confessando em frente ao júri ter abusado de susan durante a adolescência susan tinha dois advogados a defendendo o advogado david brooke e a advogada judy crack a doutora crack afirmou no tribunal que susan levou as crianças até aquele local porque ela ia tentar tirar a própria vida levando as crianças com ela para esse fim derradeiro reforçando assim ao júri de que susan tinha um grave problema de depressão a doutora crack ainda alegou que um pouco antes do carro adentrar água adentro o corpo de susan se auto forçou a sair do veículo no entanto a promotoria que estava na acusação contra susan alegou que susan perpetrou o crime apenas para poder fugir com o amante e recomeçar uma vida cheia de luxo essa alegação fez com que o júri declarasse susan culpada em tempo recorde pois o júri levou menos de três horas para se decidir e por unanimidade a condenação de susan sendo que o processo de deliberação do júri geralmente levam dias e as vezes pode acontecer do júri não chegar a uma conclusão e o juiz tem que trocar a bancada do júri a promotoria do caso pediu a pena capital para susan porém o júri achou a pena capital um ato excessivo para o caso mesmo todos os membros do júri sendo adeptos a pena capital o júri considerou toda a vida de susan tudo o que ela viveu até aquele ponto e chegaram a conclusão de que a pena capital era muito excessiva mas há quem diga que o júri só não condenou susan a pena capital pelo apelo público o povo ainda estava revoltado com susan e queriam que ela pagasse pelos crimes que cometeu porém quando o público descobriu que susan perdeu o pai aos 6 anos de idade sofreu abuso do padrasto na adolescência a opinião pública se dividiu uma parte ainda queria que susan fosse para a cadeira elétrica mas só porque ainda estavam se sentindo traídos a maioria do povo também ainda estavam se sentindo traídos e queriam que susan pagasse pelos crimes mas não com a vida eles se comoveram com a história de vida de susan cidadãos junto com igrejas pediram cremência e intercederam por susan eles ainda estavam bravos com susan mas acreditavam que ela apenas estava doente até a comunidade afro-americana que foram prejudicados por susan com a mentira que ela disse mesmo tendo sido prejudicados eles se uniram as igrejas e pediram cremência para susan então a conclusão do caso foi a seguinte o tribunal sentenciou susan a prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos de prisão ela será elegível para tentar conseguir sua liberdade agora em novembro de 2024 aos 54 anos de idade david smith o pai das crianças ficou completamente destruído após as revelações de susan david conseguiu o divórcio após o julgamento em 1995 susan foi conduzida até a instituição correcional camille griffin graham onde ela deveria cumprir sua pena no entanto em 2001 ela foi transferida para a instituição correcional lit o motivo da transferência? bem basicamente susan mantinha relações carnais com alguns carcereiros um dos carcereiros era alfred howard jr alfred era um oficial aposentado da força aérea dos estados unidos alfred e outro carcereiro confessaram que realmente praticaram atos carnais com susan em tribunal e foram demitidos porém alfred deu algumas entrevistas em programas de tv falando a respeito do incidente na prisão e revelou que susan estava tendo problemas com narcóticos na prisão porque segundo ele relatou no programa susan não estava mais se achando atraente para os homens alfred howard jr faleceu no dia 28 de maio de 2012 aos 74 anos de idade no dia 4 de abril de 2018 o padrasto molestador de susan beverly carradine hussell jr faleceu de forma tranquila dentro de casa aos 70 anos de idade no dia 27 de julho de 2021 aos 77 anos de idade faleceu linda harrison hussell esposa de beverly e mãe omissa de susan susan também tem três irmãos mas como eles não tem nada a ver com o caso eu não fui atrás de pesquisá-los afinal eles não tem participação em nada dos acontecimentos linda continuou casada com beverly até o dia da morte dele em abril de 2018 mesmo ela sabendo que ele molestava sua própria filha beverly foi quem pagou os advogados de susan a imprensa alegou em rede nacional que até três meses antes de susan perpetrar os crimes beverly ainda abusava de susan porém tanto beverly quanto susan negaram isso susan foi diagnosticada com transtorno de personalidade dependente e severa depressão esse caso levantou questões sobre a sanidade mental e a pressão social sobre as mães e o papel da mídia em crimes de grande repercussão hoje 29 anos após o crime susan smith permanece na prisão e no mês de novembro susan será elegível para tentar conquistar sua liberdade condicional mas será que ela vai pedir a liberdade susan atualmente está com 52 anos de idade david smith se divorciou dela e com certeza já reconstruiu a vida sua vida david até escreveu um livro sobre o caso o padrasto morreu em 2018 e a mãe em 2021 para onde susan iria se ela sair em liberdade será que os irmãos de susan a acolheria depois de tudo como seria a vida de susan atualmente em sociedade conforme os anos foram se passando as pessoas passaram a culpar menos susan e mais a família dela tipo o padrasto confessou ter abusado de uma menor em tribunal na frente de autoridades e não foi preso e uma mãe de uma vítima de abuso não se separou do agressor continuou casada com o agressor da própria filha até o fim de suas vidas como se nada tivesse acontecido eu acho isso extremamente bizarro e esse caso teve consequências devastadoras com um turbilhão de decisões tomadas em momentos de desespero que acabou refletindo não só na família dos envolvidos mas como também em todos os estados unidos obrigado a todos que acompanhou esse caso até aqui obrigado a todos os inscritos do canal obrigado pela confiança que vocês estão depositando no nosso trabalho obrigado a todos que estão comentando, curtindo e compartilhando os números do canal está começando a aumentar graças a vocês se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não é um inscrito no canal eu peço seu apoio também considere a se inscrever no canal e jude-se a nós no imenso universo do True Crime esse foi o caso de Susan Smith a mãe assassina da Carolina dos Pooh espero que fiquem todos bem e até o próximo vídeo e lembrem-se o mal vem de onde menos se espera e aí e aí e aí e aí